O nosso boa noite, boa noite a você meu amigo internauta, boa noite a você que nos acompanha aqui pelo nosso sistema Legna de comunicação, boa noite, olha eu aqui de novo, pois é, eu sou Zé da Legnas e nós vamos bater um papo até quanto a gente continuar aqui deixando você informado dos últimos acontecimentos, mas antes eu quero dar um abraço a todos que estão acompanhando a gente, você que está acompanhando a gente, você que está acompanhando a gente aqui no centro da cidade, o nosso boa noite, nosso boa noite também a todos os amigos aqui das nossas comunidades, você do Irapuá, da Providência, você sempre acompanhando a gente, o nosso abraço, o nosso carinho e também você aqui dos nossos bairros, você do bairro da Pedreira, você da Santa Ideia, dos Barreiros, do Conjunto Coab, os amigos que acompanham a gente lá na 15 de novembro e também toda moçada que estão acompanhando a gente lá na Serrota, você da Santa Luzia, os amigos que nos acompanham lá na Ombreira, no bairro de São Pedro. Forte abraço a todos vocês e nós vamos batendo um papo aqui com você, você pode nos informar, pode acompanhar o nosso trabalho, desde já a gente agradece muito pela sua parceria, agradece muito por você estar junto conosco. Olha meus amigos, nos últimos dias nós tivemos vários acontecimentos aqui em Pentecórdia. Começou aí ainda na veste do carnaval, teve um homicídio aqui na praça, infelizmente, e depois teve um outro homicídio, dois homicídios que ocorreram em Pentecórdia aqui nos últimos dias e mais uma tentativa de homicídio também, o que deixou a população preocupada, deixou a população preocupada, principalmente com esse momento de insegurança que o Estado do Ceará está passando pela questão da greve dos policiais. Mas o que se sabe é que foi feita uma comissão, falando da greve, feita uma comissão com representantes do Ministério Público, representantes do governo, representantes da OAB, representantes da Assembleia Legislativa, para chegar a um consenso e esperamos ardentemente que esse consenso venha o quanto antes, porque eu acho que já está na hora de parar isso aí, já está na hora do governador tomar uma posição, um posicionamento, está na hora de todo mundo ceder um pouco e está na hora de acabar, porque a população não aguenta, a população não aguenta mais, isso aí já está afetando a economia, já está afetando muita gente que morreu por conta disso aí e está na hora de dar uma parada, dar um baixo nisso aí, está certo? Mas nós vamos aqui para Pentecoste, também ontem, no início da noite de ontem, ocorreu um assalto, um assalto a um posto de combustível aqui em Pentecoste, os policiais que aqui em Pentecoste não aderiram à greve, eles, apesar das viaturas terem sido recolhidas, esses policiais estão trabalhando em carros, veículos descaracterizados aqui do município de Pentecoste, cedido pela prefeitura. O policiamento continua na rua, a gente, inclusive, parabeniza as ações da nossa polícia militar, a polícia civil também está agindo, e ocorreram algumas prisões, que ontem para hoje também foram presos, ontem à noite, por volta das três da manhã, na madrugada, já de hoje, um camarada foi preso com uma arma lá na Santa Inês, foi preso por porte ilegal de arma, e também a gente pode analisar que outras pessoas, outras duas pessoas foram presos, um maior e um menor. Todas essas matérias que eu estou falando, está no blog Notícias de Pentecoste, meus amigos. Portanto, aí, eu vou falando aqui só para o cima, por quê? Porque é importante que você, é importante que você acompanhe, você vá lá no blog e olhe as matérias que estão todas lá, tá bom? Olha, meus amigos, eu quero mandar um abraço aí para o Elia Silva, acompanhando a gente, boa noite para você, boa noite para a Bete Rodrigues, o nosso abraço, o nosso carinho aqui do nosso sistema Legna de Comunicação. Só lembrando a você, e amanhã, amanhã, né, amanhã é um dia interessante no Centro de Pesquisa. Só para você ter uma ideia, uma comitiva de deputados estaduais e federais irão realizar uma visita técnica ao Perímpico e Brigado de Pentecoste, ao Centro de Pesquisa Eteológico do Ronieri. A visita acontece nesta sexta-feira e vai contar com a presença dos parlamentares estaduais Nesinho Farias, Érica Amorim, Moisés Braz, Nelinho Freitas e dos deputados federais José Ayrton Cirilo, Paidão Oliveira, Moisés Rodrigues, Mauro Filho, Denis Bezerra, Roberto Pessoa e doutor Jaziel Pereira. Além do diretor do DENOX, José Rosilone, prefeito de Pentecoste, é um bolso pessoal, tabosa, secretário do Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará, de Assir e Nis e vereadores da região. Todos vão estar lá presentes e daqui a pouco vou falar aqui a programação. Essa visita é o resultado de audiência pública realizada pelo deputado Nesinho Farias em setembro de 2019 sobre a situação dos perímetros ligados ao Estado do Ceará. Na ocasião, o deputado defendeu a necessidade de se discutir com todos os técnicos, colonos e agricultores uma melhor solução para esses perímetros, que já foram referência para o país e hoje estão fragilizados. Portanto, é a programação. Às nove horas, já previsto uma colhida em Pentecoste. O encontro vai ser lá no posto agrícola do DENOX com a direção do perímetro de colonos irrigantes na sede do Distrito de Irrigação de Pentecoste, na Udipecú. Também vai ter uma visita à garagem e outras instalações da sede do Distrito. Às dez horas, está prevista visita para instalações do Centro de Pesquisa. Também conhecer o espaço físico na qual ocorre o provimento, o desenvolvimento de pesquisa de estudos, geração e difusão de tecnologias e o fomento da produção e da capacitação. Também vai ter o pronunciamento do chefe de pesquisa, o doutor Pedro Imar, acerca das atividades desempenhadas pelo referido Centro, tais como sistema de cultivo de peixe, identificação de machos e fêmeas de tilápia, técnicas de reversão dos séculos de alevinos. Apresentação e degustação dos produtos à base de pescado e de técnicas de beneficiamento. Às treze horas, está previsto o almoço oferecido pelo prefeito de Pentecoste, João Bosco, pessoal da Bosa. Às quinze horas, visita de campo e também passagem pelo mirante próximo ao posto agrícola. Percorrer os lotes agrícolas dos setores D, E e F e às dezesseis e trinta, previsão de encerramento. Portanto, essa matéria tanto está no blog do Aimo Moura e está no blog Notícias de Pentecoste. Portanto, é isso aí, é uma programação interessante que ocorrerá amanhã, aqui em Pentecoste, onde vários deputados estarão aqui. É um momento também de se discutir a situação dos nossos irrigantes. Com certeza, seria uma situação, seria um momento, seria um momento muito importante esse para que se falasse, eu li aqui a matéria na íntegra, seria um momento muito importante para se falar, já que vem vários deputados federais, já que tem vários deputados estaduais, mas, seria um momento importante para se falar sobre a situação do bairro daqui de novembro e joga seus dejetos todinho para dentro do açude Pereira de Miranda. Seria um momento muito importante e eu não sei se alguém vai abordar esse tema. É um tema importante, sabia? É um tema importante, eu estou falando isso aqui ao vivo, exatamente para que as pessoas, para que a população se aproprie dessas informações e vai vir vários deputados estaduais, federais, diretor do DENOX, para que seja discutido um plano, seja discutido um projeto, seja discutido alguma coisa em relação ao bairro daqui de novembro, que infelizmente não tem para onde escoar os seus dejetos e joga exatamente dentro do açude Pereira de Miranda. Então, o nosso bem maior, ele está passando, mesmo com a capacidade que ele está de aproximadamente 14%, 50 milhões de metros cúbicos, mas, se você analisar o tanto de coisa ruim que cai lá para dentro, é um absurdo. Está na hora também, eu espero que os nossos irrigantes, eles estejam uma pauta boa, uma pauta de reivindicações, porque se mostrarem, eu tenho certeza que não vão mostrar, mas era interessante que mostrasse a situação em que se encontra, a situação em que se encontra ali, o canal, olha aí, o canal do DENOX, ali, pegando ali da Ruela, né, pegando ali da Ruela ali, é um canal onde, com certeza, precisa de um investimento alto para a sua reestruturação. Hoje ele está servindo, única e exclusivamente, para depósito de lixo e de doenças, né, o que é um absurdo. Esperamos que o próprio prefeito, esperamos que os nossos vereadores, seria o momento, esse momento é importante para os vereadores sair desse estigma de que o vereador Tuiz falou como sendo a pior câmara dos últimos tempos e formar uma comissão para ver se tem coragem de cobrar que situações se resolvam, como, principalmente, como essa daí lá do canal, porque, afinal de contas, se juntar, o poder que esses deputados têm, os que vêm, principalmente os deputados federais, eles têm um poder muito grande de conseguir recursos aqui para o nosso perímetro ligado. Sem contar também, meus amigos, que ali, se quiser fazer a coisa bem feita, faz, porque eu, particularmente, particularmente, eu sou leigo no assunto, mas, para quem conhece ali o canal, para quem conhece o canal, eu já fiz várias reportagens lá, para quem conhece o canal, sabe que ali só tem uma solução, só tem uma solução, que seria passar um encanamento por dentro, compatível com a necessidade, e depois aterrar. Pronto, acabava o problema. Mas, enquanto tiver aquele canal ali, enquanto tiver, infelizmente, a primeira coisa que está errada é ter mais de 200 casas construídas de forma ilegal na baqueta do canal. Isso aí já está errado. Isso aí faltou gestão para o crescimento da cidade, está certo? Então, assim, a gente fala, e depois disso que eu sou falador, mas eu falo mesmo. Em relação aos nossos irrigantes, está também mais do que na hora, está mais do que na hora de incentivar a questão da produção. O nosso perito irrigado já esteve, já foi referência no Brasil inteiro, e hoje ele está agonizando, está agonizando nossos colonos, cansados, enfim, precisa urgentemente de uma injeção de ânimo, de recursos para que os nossos colonos, eles voltem a produzir e voltem a abastecer a nossa feira, voltem a levar seus produtos para a SEASA, voltem a produzir o nosso famoso vinho verde, feijão verde, enfim, né? Diversificar a cultura é muito importante, que os nossos colonos, eles tenham essa pauta de reivindicação, porque, como eu falei, muitos deputados vão vir exatamente amanhã. Então, é muito importante, meus amigos, que aproveite a oportunidade para cobrar desses representantes do povo, que, sem dúvida alguma, tiraram o voto em PT Costa, para poder que eles devolvam, devolvam em projetos, aquilo que eles foram beneficiados, está certo? Então, é um momento muito importante esse daí, e a gente quer, a gente quer, inclusive, eu quero parabenizar aqui uma pessoa, aqui, que tem feito um trabalho gigantesco, um trabalho brilhante, tem carregado nas costas, chama-se o doutor Pedro Eymar. Tiro o meu chapéu para o doutor Pedro Eymar, certo? Doutor Pedro Eymar, ele, muitas vezes, se sacrifica, luta, fica à frente ali do centro de pesquisa, é um gigante, é um grande entendedor, principalmente, no que diz respeito à produção de Alevinos, do Tilaga. Ele é um, sabe, merece todo o nosso respeito, merece todo o nosso aplauso. Então, parabéns aí, doutor Pedro Eymar, pela sua trajetória, pelo seu trabalho, e pela sua luta, está certo? Então, meus amigos, eu quero dizer e deixar bem claro que amanhã nós iremos também procurar, amanhã nós iremos procurar estar presentes, deixando você também informado desses acontecimentos, estaremos lá com toda certeza. Eu quero também, nesse momento, rapaz, eu quero dizer para vocês que hoje foi um dia difícil, um dia difícil, porque eu perdi um grande amigo, como várias pessoas perderam também. Estou falando do meu amigo Marquinhos, meu amigo Marquinhos, Francisco Marcos de Estouza Brilhante, 30 anos. Marquinhos, conhecidíssimo, cara que tinha uma pureza de alma, uma pureza de coração, sabe? O Marquinhos era aquele cara tranquilo, tinha sua deficiência, mas pense aí no ser humano, sabe? E eu, claro e evidente, muito amigo do Marquinhos, muito amigo da família, a gente, nesse momento, nós somos solidários, a dor da família, a família está passando por uma situação inesperada, né? Felizmente, o Marquinhos se foi, e nós, sem dúvida alguma, sentimos muito, iremos sentir a sua falta, e eu quero dizer que o Marquinhos sempre vai estar aqui no meu coração, porque eu aprendi a gostar do Marquinhos. Todo canto, ele tinha uma verdadeira atenção por mim, ele me chamava, tinha uma dificuldade de chamar, chamava Zé Lelé, certo? Rapaz, pense aí no cara, eu fiquei assim, até um pouco meio norteado, assim, pela situação, né? Porque é uma pessoa que a gente quer um bem danado, né? Mas, que a Bíblia diz que Deus, somente Deus, tem o poder de enxugar toda a lágrima, somente Deus conforta, tem capacidade de confortar o coração de cada um, principalmente da família, que nesse momento está enlutada, né? E o sepultamento do Marquinhos está previsto para amanhã, né? Não foi confirmado bem a hora, até o momento que eu conversei com o professor Cleito, brilhante, irmão do Marquinhos, estavam aguardando ainda a confirmação da hora, mas o velório está ocorrendo, né? Programado, foi programado aqui para a igreja de Fátima. Então, é muito importante que as pessoas, os amigos, vá lá e deixe seu último adeus ao grande Marquinhos. Grande Marquinhos, uma figura, grande em todos os sentidos, rapaz. Eu, sinceramente. E, eu quero também aproveitar esse momento, meus amigos, para dizer que esses momentos difíceis que nós estamos passando, eu acredito que logo, logo vai ser resolvido. Logo, logo, a nossa segurança vai estar, vai voltar ao normal. Nós tínhamos aqui aproximadamente seis homicídios no estado do Ceará, isso aumentou drasticamente durante esse período, período aí que ocorreu essa paralisação, ocorreu essa questão desse movimento dos profissionais. E, meus amigos, isso não é bom para ninguém. Mas, costumo dizer, sou solidário à luta dos policiais militares, a gente analisando, estudando, a gente vê muito comentário doido, já fui chamado de apoiador de miliciano, nada disso, pessoal, nada disso. Vamos nos desarmar. E vamos ver que ali tem cidadão, ali tem pai de família, ali tem pessoas que têm filho, tem irmão, tem pessoas que dedicam a sua vida. e o salário, o que aconteceu era uma grande mentira que estava acontecendo, uma grande mentira, está acontecendo ainda com parte do governo do estado dizendo que estava tudo a mil maravilhas, e não está, e não está. Então, é isso. Hoje, a nossa transmissão vai ser bem curtinha, bem ligeirinho, igual o suíço de Banguela e coito de Bacurim, certo? Forte abraço a todos vocês, vamos ficando por aqui, e a gente se encontra, se Deus quiser, amanhã eu vou fazer várias transmissões ao vivo, fazendo, mostrando a situação da vinda dessa comitiva de autoridades aqui para o município de Pentecórdia. Forte abraço a todos, a gente se encontra, sabe quando? No próximo vídeo.